E aí pessoal, tudo bem? Quem disse que treinar não pode ser divertido, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. 5 dicas para transformar diversão em treino. E eu tenho certeza que você vai aderir, vai entrar de cabeça nesse mundo da atividade física se você fizer pequenas mudanças na sua vida e enxergar a atividade física de uma maneira mais divertida. Então vamos lá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo sobre atividade física, qualidade de vida e todos os treinos que eu deixo aqui no YouTube do Suando na Sala. Tá certo? Então vamos às dicas? A primeira dica é comece dançando, comece ou fazendo uma coisa que você ama. Tá com preguiça? Tá desmotivado? Acha tudo chato? Bota uma música e começa a dançar. Poxa, o pessoal de casa não tem atividade física mais deliciosa do que dançar, né? E você pode perder muitas calorias em 30, 20 minutos de dança. Então bota músicas, faz uma playlist legal e começa a dançar. Eu tenho certeza que depois de 20 minutos dançando direto, 20 minutos são o quê? 6 músicas? 7? Talvez você vai terminar pingando e rindo e muito feliz. Então essa é a minha primeira dica. Comece dançando. A segunda dica é chame um amigo para fazer atividade física, principalmente aquele amigo animado e aquele amigo focado também na atividade física. Se você estiver indo para a academia ou fazendo atividade ao ar livre, chama ele para ir junto de você. Agora, se você é do sonda na sala e ainda está treinando em casa, uma dica muito boa que o pessoal da comunidade faz, algumas pessoas, é colocar o zoom no telefone. O amigo treinando junto, fazendo a mesma aula, comentando, me sacaneando, né? Até porque eu não estou ouvindo vocês, né? Durante os treinos. E fazendo junto. E aí o treino fica muito mais divertido com a companhia de alguém. E quiçá até alguém que more junto de você, na sua casa, quem sabe, né? Isso é muito importante e é uma motivação a mais para você manter o foco nos seus treinos. A terceira dica é brinque com seus filhos, com seus sobrinhos. Gente, criança, tem vários testes, várias pesquisas no mundo todo, que o padrão de movimento das crianças é muito maior do que o adulto. A criança, se você observar, se mexe o tempo inteiro. Então, vocês imaginam uma brincadeira de 15, 20 minutos. Num play, quantas calorias essa criatura não deve gastar? Gente, embarca nessa brincadeira. Vai brincar de pique-pega, de pique-esconde, de polícia-ladrão, de corda, de elástico, de futebol. A criança, se você largar e soltar, ela brinca o dia inteiro. Então, por que não pegar 30 minutos do seu dia para entrar nessa brincadeira? Vai virar uma super malhação e ainda você vai se divertir muito. Outra dica é, tendo a ver com a anterior, resgate atividades que você gostava de fazer na infância, na sua adolescência. Gostava de andar de patins, de skate, surfava, jogava vôlei. Embarque nessa também. Isso é muito importante, porque você acaba resgatando uma atividade que você fazia antes. O seu corpo agradece, porque o seu corpo, tanto os seus músculos quanto a sua cabeça, tem memória. Você não vai demorar tanto para voltar a pegar esses movimentos e você ainda vai resgatar uma memória afetiva muito boa. Você vai se divertir. Você pode até chamar pessoas da época para fazer junto com você essa atividade que foi perdida durante o tempo, mas que você pode resgatar em qualquer momento da sua vida, né? Quer dizer, depende da atividade, né? E a quinta é, capriche na playlist. Gente, não tem doping maior e melhor do que uma boa playlist para qualquer treino. Você está meio desanimado, gente, faz uma lista no seu celular, no seu fone de ouvido, que seja específica com as suas músicas preferidas que dê para treinar. A minha corrida, os meus treinos rendem muito mais quando eu coloco música animada, música que eu amo. Eu fico mudando constantemente aquela playlist e é uma ótima dica aí para o seu treino ficar muito mais animado, muito mais divertido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas quatro dicas, quatro não, cinco dicas, e que vocês possam treinar de uma maneira muito mais divertida. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e sugestões para futuros vídeos que eu possa colocar aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo que eu deixo aqui no fundo na sala. Tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.